11 horas e 35 minutos, tem o nosso quadro Quinta Animal. Bom, e hoje o personagem do nosso quadro é humano, isso mesmo, você não ouviu errado. Mas calma, se trata de um biólogo que se dedica a estudar a vida dos peixes. Vamos acompanhar. O dia a dia do Douglas é aqui no laboratório de peixes de água doce. O que não faltam são variedades de espécies, alguns típicos da fauna sumatogrossense e de outras regiões do país também. Todos são objetos de pesquisa. O profissional escolheu a biologia para seguir carreira. Uma das áreas de atuação de um biólogo é a pesquisa acadêmica. E foi justamente esse o caminho que o Douglas, doutorando aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, resolveu seguir. Por quê, Douglas? Bom, eu sempre tive bastante curiosidade a respeito da vida de forma geral. Então, eu sempre soube que um dos caminhos que eu queria seguir na minha vida seria o de me tornar biólogo. E quando eu comecei a conhecer a biologia e aí eu ingressei num curso de graduação nessa área, eu descobri que eu tinha uma grande vontade de seguir a carreira acadêmica, de realmente me desenvolver fazendo um mestrado e um doutorado também e de gerar conhecimento científico, que é o que vai embasar todas as demais atividades que um biólogo pode exercer. Então, eu optei por me tornar um acadêmico e de produzir ciência a partir das ciências biológicas para conseguir realmente, então, ingressar nesse mundo de descobertas, de novidades científicas mesmo. Mais do que contribuir com ações que promovem o desenvolvimento sustentável, a biologia está relacionada ao cotidiano e a atuação profissional faz diferença, principalmente quando há um olhar sensível para o meio ambiente. A vida de um biólogo na academia é bastante complexa. Então, vai desde planejar os projetos em que a gente vai se envolver, pensar em novas descobertas que seriam interessantes e trariam bons retornos para a sociedade, para a conservação, de forma geral, da biodiversidade. E também envolve as vidas a campo, então trabalhos, às vezes, considerados até muito duros para a grande maioria das pessoas, porque a gente se submete a situações bastante complicadas, como, por exemplo, estar no barco e pegar tempestade nos rios, sol de 43 graus na cabeça o dia inteiro, muito mosquito. Então, assim, é uma rotina bastante complexa, mas eu posso garantir que, para quem é apaixonado pela vida, paga muito. A nova geração de biólogos está se formando e a Joyce, em breve, vai integrar o time de profissionais que se dedicam ao estudo da vida. Desde muito pequena, sempre fui muito curiosa e eu acho que isso é uma das características de qualquer biólogo, qualquer cientista, a curiosidade. E lá, mais ou menos, no segundo ensino médio, eu comecei a me interessar mais ainda por um curso e buscar mesmo um curso que eu queria cursar. E aí, nisso, a minha irmã, um dia, chegou em mim e falou, né? Por que você não faz ciências biológicas? Você ama estudar, ama ler livros, ama estudar a vida, né? Eu acho que é o curso que se encaixa mais com o que você quer. E aí, eu comecei a estudar sobre o curso e, realmente, foi algo que eu me apaixonei. E, desde então, desde o meu primeiro ano de ensino médio, eu comecei a estudar focada em entrar no curso de ciências biológicas. Você realmente tem vontade de fazer ciências biológicas, né? Se interessa por esse mundo muito vasto que é a vida, por algum grupo de organismo, que faça, que seja curioso, que seja ousado. A ousadia é muito importante para um biólogo, sabe? Que realmente tenha essa vontade e essa coragem de, às vezes, ver alguma coisa. Não ficar tão preso ali com o que está só escrito na literatura, no que o seu orientador vai dizer. Obviamente, a experiência dos mais velhos sempre é muito importante, mas a gente precisa ter a cabeça aberta para entender coisas novas que, muitas vezes, as outras pessoas não entenderam. É um mundo a ser estudado e nós aqui não temos o costume de ter tantas informações a respeito desse mundo dos peixes, né? O pessoal gosta de pescar, mas saber o peixe, de fato, não. E aí é onde os biólogos acabam dedicando a sua vida, o seu estudo, aquilo que eles, de fato, se prepararam para estudar, trazer conhecimentos. Peixes, não só da nossa região, mas de espécies que também habitam outras regiões do Brasil e do mundo. Exemplo, claro, também que nós temos é o Bioparque Pantanal, né? Que ali também é um local voltado para o estudo dos animais.